Olá e vamos a mais um vídeo da série jogo rápido, vou clicar 5.3 e vamos seguir aí os testes do repertório do Fischer. Entrou rápido, vamos jogar o E4, deu um lag aqui, bom, agora já está resolvido. Vou aumentar o tabuleiro e vamos ao desafio de aprender na hora o que o Fischer jogava. Vamos jogar a variante do Fischer. Parece que ela não é muito considerada hoje uma boa coisa não, sabe? Olha, eu não sei se esse é o melhor lance, eu acho que é a 6. Aqui tem até uns lances assim como... Vamos jogar bem estilo, o Fischer sacrificava muito esse peão de E4 nessa linha, tentava valorizar a ação desse bispo, jogando também F4 e F5, é o que eu vou tentar fazer aqui. Bom, e ele está vindo com uma Dragondorf aí, né? Já que eu estou com uma linha mais passiva, ele vem com uma Dragondorf. Cavalo F5 e F5, pensei em alguma coisa com o tema de bispo F7 para ganhar a Dama, mas não estou vendo. Cavalo captura para jogar a E5, mas aí ele tira o cavalo, vou jogar a torre A1. Vou jogar aqui diferente, vou jogar um A4 primeiro. E agora esse. Agora estou querendo jogar bispo G5, entre outros. Está caindo aqui. Pode ser que sim, né? Cai aqui também. Vou jogar esse, que era a minha ideia inicial, sem tanto risco. Se capturar aqui, eu capturo de peão, uma mistura de Dragão e Naidorf, conhecida como Dragondorf. Não sei se o Fischer chegou a enfrentar algum esquema assim. Agora tenho já uma ameaça aqui, né? Cavalo toma, peão toma. Pô, acho que eu posso jogar um... Tentar uma pressão aqui. Está com dificuldade para ele jogar esse aqui, um posicional. Esse é bom. Ele vai jogar Dama B6. É a ideia dele. Vamos seguir. Dá uma B6, eu jogo a torre de A, D1. Estou atacando o B4. Ele defendeu. Vamos já trazer essa torre. Bispo H6, pode ser uma ideia. Tira um pouco a pressão. Vamos lá. O ataque parece tentador, né? Vamos tentar jogar com a objetividade do Fischer. Agora vamos jogar esse aqui. Esse aqui é forte. Não sei porque ele vai vir para C5 depois. É. Deu um intermediário, né? Deu um intermediário. Deu um intermediário. Diz que ele viu que ali não teria muita coisa. Será que eu não tenho Dama H6, hein? Bom, pode ser que esse lance tenha me beneficiado, né? Agora eu posso defender aqui. Se ele jogar Dama C7, eu vou jogar esse. Que eu quero entrar ali. Está difícil aqui. Cheque. Vou tentar abrir linhas ali. Tem um pouco tempo. Esse peãozinho é meio trunfo. Eu tenho que segurar ele, né? Então... Dama aqui. Pode jogar E6. Atacou mais uma vez. Torre toma, torre toma. Troco tudo. Jogo torre na sétima. É. Vamos ficar por aqui, então. Tentar conjugar com ataque na ala do rei. Quando ele jogar E6, eu tenho que ficar por aqui. Se não, ele joga D5. Torre B6 e eu jogo Torre C6. Certo. Acho que eu posso jogar aqui agora. Abre caminho para minha Dama. Se ele tomar, eu tomar sim. E aí, joga a torre B6 e eu jogo a torre C6. é uma partida bem interessante e vai dar motivação para a gente pesquisar a linha bispo C4, apesar dele ter desviado bem cedo, não jogando o E6, mas é mais uma informação, mais um conhecimento que a gente vai buscar. E essa variante bispo C4 do fiche eu tenho que estudar ela um pouquinho mais, bom a minha ideia era jogar esse, agora eu tenho uma ameaça aqui, ameaça torre C6, eu acho que E6 saiu dos planos dele, ele não pode jogar dama B7, quer dizer, pode né, pode, só que eu vou jogar esse, agora eu estou ameaçando dama toma, ameaçando dama toma de novo, vou ficar com meu peãozinho aí, finalmente, esse foi bom hein, cheque, esse foi muito bom, me deixa até meio sem lance aqui, como é que eu faço agora, dar um cheque, só isso que me resta, será que temos empate, ele já pode ter percebido isso hein, vou ter que forçar um empate aqui, cheque, ele joga rei E8, fica pior né, empatou já, é, melhor do que perder né, achei que dava pra ganhar mais esse D5 no final aí, bom vamos fazer uma análise e também depois pegar a performance lá no chess.com, bom já vi aqui no final que dava uma vantagem bem grande né, de 5.7, mas o tempo não, não me permitia aqui pensar com calma né, vamos ver a partida inteira e vamos abrir aqui o livrinho de abertura, já tá aberto, ó agora abriu, então E4, C5, cavalo F3, D6, D4, peão toma, Fischer sempre jogava de forma aberta, sempre não, ele jogava às vezes contra E6 ele jogava D3, ia pro ataque índio do rei e também já jogou Rosolimo, acho que ele adotou mais no segundo match contra o Spassky em 92, ele jogou Rosolimo, antes eu não sei se ele jogava Rosolimo, vou ter que pesquisar esse dado, mas aqui eu acho que invariavelmente ele jogava a linha principal e enfrentava a Neidorf, que era a sua coringa né, que ele tinha que jogar de brancas e de pretas, mas de brancas ele jogava esse lance, ficou famoso, até chamam de variante Fischer, apesar de ter o nome mais antigo, de variante Sozin, mas em geral considerada essa aqui na clássica também, o Fischer jogava esse lance na clássica também, acho que jogou Bispo G5 também, mas aqui então Bispo C4, B5, Bispo B3, Bispo B7, então ele veio preparado com uma linha que eu já tô vendo que tem uma estatística boa para as pretas, Rock G6, olha só que descoberta hein, G6, Naidorf, me deu duvidoso aqui, não gostou, vou ligar um pouquinho aqui, o Engine não gostou da ideia, mas acho que é bem prática, A4 já aparece, Cavalo D5, as ideias que eu acabei jogando né, Torreão Bispo G7, A4 de novo, é o lance, agora eu joguei, quando vem B4, Cavalo D5, um bom tratamento posicional aqui da Dragão né, se ele tomar eu fico com o peão cravado e para que ele tome eu pressionei, ele poderia jogar Cavalo de BD7, talvez segurasse um pouco mais, mas eu tava podendo tomar aqui esse peão né, aliás eu já podia, nesse momento eu podia também, Cavalo B4 é um dos lances que o Engine dá, agora eu me senti bem aqui, por causa da estrutura, a pressão já é imediata aqui, essa posição é uma maravilha né, D2 ligando as torres, atacando B4 e evitando H6, aí ele veio para 5, Bispo H6, tá vendo, essa partida eu não consegui ganhar, mas eu já estou satisfeito da forma com que eu joguei, é isso que me deixa satisfeito, não o resultado em si, claro, o resultado deixa a gente satisfeito, se eu ganhasse ficaria mais satisfeito, mas existe uma satisfação de ter aprendido aqui um pouco e ver onde foi o erro, aqui eu consegui uma posição excelente então né, olha só a ideia de torre A3 que eu pensei, tá sendo cogitada aqui já pelo Engine, seria muito boa a ideia né, poderia dobrar, passar essa torre, ameaçar entrar ali, ter sacrifícios, então excelente, então era Bispo G7, eu joguei esse, antes ele dava como melhor aqui, Bispo H5 para evitar a troca, aí eu joguei esse, ele dá, se der a captura, depois que eu vi que não tinha tanto problema né, então veio para cá, mas aqui não, cavalo E5 era dado como melhor, já vai direto no peão, parece que isso permitiu que eu ficasse com o peão, ainda mais esse intermediário que abriu a coluna e me deixou defendendo o peão, Dama C7, H4 para dar uma ameaçada ali, e aí veio cheque, Torre C4 para dobrar, Dama D5, Torre de S1, ok, veio, segurei meu peão, veio aqui, Dama D4, era uma possibilidade, mas eu estava preocupado com D5, esse D5, Torre C5, Torre toma, ah, esse Torre toma, não vai tomar né, é isso que eu não me atentei, ele está com a Dama na frente, então, ele não vai poder tomar esse peão tão fácil, então olha só, quando jogou aqui eu poderia também jogar aqui, eu acho, é, mas esse peão vai ficar sendo minado, agora ele tira aqui ó, então só servia com Dama D4 ou Dama B5, que é o segundo lance ali, Dama D4 se vem aqui, eu jogo esse, ele joga esse, está ameaçando tomar, aí eu avanço, é, um pouquinho complicado de ter certeza que não vai perder o peão né, aí aqui veio duas interrogações, e aí, C7, C7 quando vem, Dama D7, Dama B7, e aqui foi acabando meu tempo, 48 segundos, esse foi duvidoso, Torre F4, claro, olha que lance, do jeito que eu gosto, começa na ala da Dama, termina na ala do Rei, aí força esse, aí passa até voltar, e essas coisas vão ser bem diferentes agora né, com essa sétima absoluta cortada aqui, então ele jogou, eu joguei esse, ele tomou, interroga, mas continua com 6 pontos de vantagem, ele veio aqui, e aqui eu, acho que eu não tive paciência né, eu tinha que, é, ir com o Rei, jogar G3, bom aqui, tá dando Rei F1, não tem cheque, de repente eu faço igual na Eagle Short, começo a entrar aqui, e vou aqui, já pensou? dar um prêmio de beleza desse no Blitz, ia ser, vamos ver se é o plano, gente, não é que é mesmo, Rei D3, olha lá, não, aqui ele não está exagerando tanto não, aqui ele já dá cheque em A7, ó, mesmo assim, está dando cheque em A7, ele está jogando esse, que Rei Valente hein, olha só, como é que eu ia fazer isso com 20 segundos no relógio né, eu tenho uma ideia dessa, mas até que essa ideia aqui de, poderia funcionar, a ideia de entrar com Rei aqui, e dar mate né, mas ele considera melhor aqui, Rei C2, a outra forma é jogar o Rei em A2, e aí depois, vamos fazer lances de Rei ali, depois poder abrir tranquilamente a posição, ele está dando esse plano, essa é uma estrutura muito à prova de perpétuos né, e aí eu posso começar a trabalhar aqui, um pouco mais tranquilo, inclusive vou ameaçar um torre aqui, posso jogar um F3 com um G4, H5, então foi uma boa partida, pena que o tempo não deixou né, pouco tempo me forçou a aceitar o empate, e vamos ver aqui no chess.com quanto foi a porcentagem, 88.2, tá bom, mas ele considerou um erro que foi esse cavalo C6, concordo, foi realmente um erro, e que mais que ele considera aqui de imprecisão, precisão e uma gafe, ah, a gafe foi quando eu empatei e não ganhei, aqui cavalo D7 é uma imprecisão dele e, bom mas, ah tá, gafe, ele tem três imprecisões, eu tenho uma, ah, acho que eu tenho que clicar aqui na imprecisão, quando eu comecei a, o meu perpétuo foi em precisão e a gafe foi, o próprio empate foi uma gafe, concordo com ele, é uma gafe porque eu tinha a partida ganha, então, mas, é um erro grosseiro né, empatar numa posição ganha mais, o tempo me apertou ali, mas é uma partida que pelo lado teórico e meio jogo ali fiquei satisfeito, pelo lado de não conseguir executar ali em pouco tempo, a gente não fica satisfeito, poderia jogar mais rápido e fazer o ponto, mas isso é o detalhe perto aqui do que a gente tá se propondo, que é treinar né, não é aumentar o rating, esse é um, é um objetivo secundário, claro que a gente quer aumentar o rating, mas, o principal é tirar lições e vamos mergulhando mais aí no repertório do ficha, quem sabe a gente gosta e adota, mas essa linha Bispo C4 tem que ser examinada aí com mais atenção, mais de perto, então é isso, seguimos os testes e até o próximo vídeo, até lá, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho